Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo no bairro do Canindé aqui em São Paulo e mostrar para vocês a parte de brinquedos da distribuidora Vantagem Albatroz fica no número 499, esse prédio azul aí da Avenida Voltier e essa parte da Voltier fica no Canindé e como funciona para vocês comprarem aqui na loja, a única exigência deles é que o valor mínimo é 300 reais não precisa ser NPJ, não é por quantidade de produto, você pode pegar um brinquedo de cada vou te dar o exemplo de preço, aqui são carrinhos plásticos que vem com boi 5,32 mesmo carrinho com 6 cavalinhos 5,32 esse aqui é um caminhão caçamba, todo plástico, pequeno, 4,43 sempre quando eu venho aqui na Vantagem, eu gravo esse corredor desses jogos deles aí o preço deles é muito bom disso aí pega palito esse daqui, eles estão vendendo por 1,96 que é quebra-cabeça de 60 peças por 1,96 jogo da memória por 1,96 toca dos bichos, joguinho também 1,96 quebra-cabeça 1,96 divirta-se aprendendo inglês 1,96 jogo do mico 1,96 mais opção de quebra-cabeça 1,96 jogo da velha 1,96 e aqui Ludomania, também é um joguinho que está custando 1,96 e aqui eles tem até jogo de bingo na cartela por 1,96 é batalha naval, sabe quanto? 1,96 nessa prateleira deles aqui, você vai encontrar um pouco de tudo isso aqui mesmo é um chocalho plástico 1,89 esse chocalho tem muita opção de pôr kit médico, isso aqui é o kit médico mais baratinho que você vai encontrar no mercado todo plástico, ele é pequeno, mas custa 3,42 boneca plástico, essa boneca deles eles estão vendendo por 1,88 e é uma coleção, você tem a opção de roupa, cor de roupinha dela e aqui em cima você já tem um lança-dardo é uma pistolinha lança-dardo que eles estão vendendo por 2,48 por isso que eu falei pra vocês, nessa prateleira aqui tem um pouco de tudo misturado aqui, viu? lança-bolas outra pistolinha plástica que lança a bolinha plástica por R$ 4,50 carrinho de corrida pequenininho por R$ 4,48 um conjuntinho que vem uma mini guitarra, um chocalho um óculos, uma flautinha por R$ 5,99 jipe pequeno R$ 3,99 carrinho plástico por R$ 4,48 esse aqui é um caminhão plástico pequeno por R$ 4,99 esse mini carrinho plástico, que é uma coleção, que você vai ter várias opções aí de cor custa R$ 1,58 bonequinho por R$ 4,86 R$ 4,15 aqui é um carrinho de corrida eu tô vendo um monte de opção de cor desse carrinho de corrida aí, viu? um avião pequenininho plástico também, esse aqui ele é bem pequeno e tem a opção de cor desse avião R$ 1,43 esse modelo R$ 1,43 esse aqui do lado tá custando R$ 1,94 é pequeno, mas é baratinho e aqui tem um maior que esse aqui eles estão vendendo por R$ 4,48 isso é todo avião mais opção de carrinho plástico R$ 4,54 todo esse pedaço aqui é com boneca bonequinha por R$ 7,74 aqui tem uma outra coleção aí é bastante cor de caixa e modelinho de boneca por R$ 2,48 R$ 2,48 essa aqui já tá custando R$ 2,97 o preço desse modelo aqui é um celular aquele celular musical da Frozen custa R$ 8,15 aí tem esse modelo da Frozen da Marvel por R$ 8,15 das Princesas por R$ 8,15 Homem-Aranha R$ 8,15 inclusive tem esse aqui que é um celular musical também vocês estão vendo a bateria aqui vem com duas baterias esse aqui tá mais barato ainda tá R$ 3,98 esse azul e R$ 3,98 esse aqui na cor rosa cubo mágico R$ 1,87 esse menor e do lado dele você tem o maior e é bem maior isso aqui tá custando R$ 3,18 e aqui do lado tem a Mola Maluca por R$ 2,96 esse modelo e R$ 2,58 esse modelo jogo de botão é outro brinquedinho também antigo aqui vem os dois times nesse pacote deles aqui por R$ 9,90 outra coisa que toda loja de brinquedo que você vai você encontra são essas flautas falta plástica R$ 1,95 é uma coisa muito baratinha e aqui embaixo você tem pião você tem a opção de comprar ele assim unitário por R$ 2,28 aí vem o pião e vem a fieira junto esse aqui é um mini pula corda por R$ 1,99 brinquedinho que são os bloquinhos pra montar diferente daqueles que vem no pacote esse aqui vem numa caixa com 23 peças é aquele bloquinho normal lá que vem normalmente nos pacotes só que a diferença aqui é que vem numa caixa esse aqui com 28 peças e esse aqui com 23 peças esse de 23 eles estão vendendo por R$ 7,88 e esse com 28 peças eles estão vendendo por R$ 8,25 e pro pessoal aí que gosta dessa bolinha de sabão eles te dão a opção aqui na distribuidora de você comprar isso aqui unitário você pode estar misturando as cores daí esse mesmo que eu estou mostrando pra vocês custa R$ 1,48 é nessa caixa aqui ó R$ 1,48 inclusive já tem até a aguinha com sabão dentro dele isso aqui custa R$ 1,89 e R$ 1,68 todos eles como está o preço unitário você consegue comprar unitário cartela de bingo vem 24 cartelas só cartela custa R$ 2,41 essa aqui é pro pessoal que tem esse kitzinho aqui ó que aqui tem a bolinha pra estar girando dentro e tem cartela e as vezes você quer ter mais cartela você compra cartela separada esse completinho aqui eles vendem por R$ 13,98 preço legal disso viu depois aqui do lado tem esse aqui que está custando R$ 9,00 R$ 9,94 também vem com as bolinhas junto e aqui tem um estiloso ó que vem na caixa que está custando R$ 28,59 mais opção desses encartelados aqui é Cozinha Encantada uma coleção R$ 4,29 o preço deles uma mini geladeira toda plástica aqui eles vendem por R$ 5,78 conjunto super kit delícia que vem até com uma batedeira plástica R$ 6,81 kit princesa que vem um secador um espelho que esse espelho na verdade ele é plástico todo plástico e dois pentezinhos aí por R$ 4,29 centavos panela mais com madeira colher para as crianças estarem brincando aqui por R$ 4,29 outro kit que está custando R$ 4,29 todos esses kitzinhos de cozinha é uma mesa toda de plástico com cadeira R$ 4,29 é aquela cobrinha que ela é articulada ela fica se mexendo aí R$ 2,26 essa aqui tem a opção de cor dela ioiô ioiôzinho por R$ 1,56 a molecada de hoje acho que nem sabe mais o que é ioiô carrinho esse daqui está custando R$ 4,48 é uma picape pequena binóculo plástico para as crianças estarem brincando está custando R$ 4,58 joguinho de dominó plástico por R$ 3,10 também é um brinquedinho barato ficou muita coisa de fora foi só um resumo do que vocês encontram vindo aqui eu vou deixar agora no final uma playlist para vocês com várias lojas aí acho que tem 30 vídeos nessa playlist com lojas de brinquedos aqui na região do Paris do Camindão e lá na região da 25 de Mar lembra vindo para cá de pesquisar não sai comprando na primeira loja que você entrar quebra-cabeça que vem nessas cartelas isso aqui vem com 35 peças sabe quanto gente R$ 1,84 aqui tem essas notinhas plásticas que está R$ 1,22 para as crianças aprenderem o valor do dinheiro aqui é um pote com bolinha de gude e aí vem umas notinhas de R$ 100 para as crianças estarem brincando R$ 1,90 um brinquedinho baratinho então espero gente que esse vídeo de alguma maneira ajude vocês e lembra está na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês tchau 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 tchau